O Sr. Primeiro-Ministro, nós já éramos um país de salários baixos, já éramos um país de salários baixos, só que há uma grande diferença desta direita para o Partido Socialista. É que nós queríamos fazer um país, não esse país de salários baixos, mas o país que fosse a melhor casa de família da Europa. O Sr. Primeiro-Ministro quer fazer deste país a maior casa de alterno da Europa. É isso que quer fazer de Portugal. O Sr.